Olá a todos! Bem-vindos a mais um vídeo e este é o primeiro vídeo que eu pareço cabelo curto. Fazer, amiga? Amiga, gostas disso? Eu também. Desculpem lá. Isso não é curto, isso não é nada. Sabe, eu não estou a dizer que é curto, eu também cortei o pelo. Eu sei que não se nota. Nota-se, nota-se. No vídeo de hoje eu trouxe aqui a amiga para fazermos um vídeo de Natal. Nós já gravámos para o canal da Alice, por isso vocês têm que passar por lá para ver. O que é que gravamos, amiga? Gravámos a experimentar snacks de Natal, tipo cenas. Trying Christmas snacks. Tipo estas cenas que ninguém gosta. Por isso, se querem ver o que é que vai dar daqui, que eu também não sei muito bem, façam like se gostou do canal e continuem a ver. Ora bem, uma coisa que nos perguntam muito, como é que nós nos conhecemos? É verdade. Conta tudo. Eu conto? Claro! Você é que tu és a minha convidada. Eu e a Mafalda já tínhamos amigos em comum. Porque ela andava no Pedro Nunes, que era a escola ao lado da minha. Eu tinha muitos amigos lá também. E portanto nós tínhamos montos de amigos já em comum. E quando a Mafalda criou o canal, eu tive o meu Facebook para ir num dado de malta a partilhar o canal dela, a dizer Subscrevei, ela é a minha amiga, e eu pronto, vou ver. Subscrevi, não conhecia a Mafalda, mas pronto, tínhamos os amigos em comum. Depois viu-me a fazer um tutorial de cabelo e disse, ei a minha menina, isso está muito mal feito, por isso toca-te, lá vai levar um top seteiro. Não foi bem assim, a Mafalda no seu blog na altura, porque começaste com um blog, ou não? Não. Foi lá para o canal? Sim. Desculpa. Eu acompanhei a Mafalda, lembro-me que ela ainda foi aquela do, já somos sete mil e tu a saltares na baixa. Lembro-me certamente disso. Aliás, a Mafalda começou a chamar-se Mafalda Sampaio, e depois ela falava no Facebook a dizer, se ele me dá nome para Maria Vaidosa. Como sou Maria Mafalda? E porque somos todas vaidosas. O que é que acham? Eu lembro-me de ver isso no Facebook dela na altura, mas pronto. Fast forward, a Mafalda fez um post no seu blog, que era um foto ou tutorial, estava muito bem feito. Sempre achei que a Mafalda tinha jeito para cabelos, logo desde o início. Foi? Foi amiga. Foi, foi. Pronto, menos mal, mas é uma arte que eu tenho que desenvolver. Amiga, tu és muito boa a fazer pelo. E a Mafalda fez um contacto, estava mesmo giro, mas o acabamento estava um pouco coiso. E então ela disse, falei com ela e disse, olá! Pronto, falámos que é, éramos amigas no Facebook. Éramos amigas no Facebook, sim. Pronto, eu falei com ela e disse, olha, gostava de dar uma coisa, é cá um top citado, que é uma coisa que eu menciono no meu livro. Deixava que ela vendia-se. Não, eu só tinha um... Ela estava só ser querida a oferecer um top citado, achava que ela queria-me dar um top citado, Não, não vendia. Mas pronto, eu dei-lhe o top citado, para ela fazer os seus penteados com um acabamento mais bonito. E pronto, e conhecemos desde então, porque foi aí, porque continuámos a falar e ela a dizer, tu tens um imenso jeito para cabelos, porque na altura eu já tinha a página da Golamox e ela via. Até que, pronto, e fomos falando e fomos conhecendo e depois combinávamos uns encontros. E houve um dia que a Mafalda disse mesmo, olha, vamos criar um canal. Eu já tinha uma data planeada e vai sair neste dia. E fui ter com ela, uma vez combinámos, não? A gente sempre estávamos na altura e... E pronto, a Mafalda não faz mais nada. Pega em mim, na sua câmera, agora filma. Claro! E eu, tipo... Como assim? Ficou muito bem. E deu o resultado ao meu primeiro vídeo, que está a coisa mais cringe do mundo, mas podem ver. Pronto, que foi a amiga que filmou, foi a amiga que editou, porque eu sabia isto, malta. Níquelas Batatas. Mas aprendeu muito rápido, isso é verdade. E não falhou um equilíbrio lógico este ano. Palmas! Isso já é muito para essa palavra! Bem, a próxima pergunta é sobre um tema que tu já abordaste nas tuas redes sociais, nas tuas plataformas, que é a compra de seguidores no Instagram. Ah, no Instagram! Mais em concreto. Fala-nos sobre isso, Alice. O que tens a dizer sobre esse tema? Realmente, parece mesmo tipo uma alta definição, não é? É só um tema que me chateia e que me revolta. A ti e a toda a gente! Estou a fazer a pergunta porque quer falar sobre isso. Revolta-me porque é injusto e é jogo sujo e... É jogo sujo! É verdade! É um assunto que, obviamente, acho que qualquer influencer, ou Instagram, ou blogger, youtuber, tinha esse conhecimento. Mas começou-me a causar mais espécie quando eu própria via influencers internacionais com um grande número a queixarem-se disso. E pronto, e aparentemente, hoje em dia é super fácil comprar seguidores e likes e comentários e há grupos. E ai, eu descobri que existem grupos de likes e de comentários, tipo... Tipo um grupo no WhatsApp de influencers ou pessoas que querem ter mais engaging nas suas plataformas. Mas há grupos de WhatsApp, a pessoa precisa tipo com mil pessoas e uma pessoa diz, olha postei, então vai todo mundo lá postar. Comentar. Sim, comentar. E como não são portugueses nem fazem tipo muitos emojis, basicamente. Sim, às vezes é emojis, é somadas, é estrelas, é coisas... Eu só soube disto porque também vi, eu sigo uma brasileira que é a Luisa Corsi, que recomendo todo mundo em seguir, eu gosto muito do registro dela. E ela é que falou nisso, eu nem sequer tinha essa perceção que havia grupos de WhatsApp, porque isso no fundo não são... Muitas vezes essas páginas de likes e não sei que são coisas, são tipo robôs. São programas e coisas que automaticamente colocam likes e comentários, mas isso aí não é, portanto são pessoas reais, mas há todo este esquema de... Pronto, no fundo é tipo uma espécie de autoajuda, mas que acaba por não ser tão genuínea, não é real. Não sei, faz-me um bocadinho mais confusão esta necessidade de validação social hoje em dia, que ter likes é que é muito fixe e obviamente... Toda a gente quer likes. Claro, toda a gente gosta de ter... e nós que trabalhamos nisso... Todos os amigos que não são amigas e amigas é tipo... É, consegui não sei quantos likes, toda a gente está a procurar... Sim, sim, toda a gente obviamente gosta, mas chegar a este ponto de não, eu preciso de... sei lá, é este, fazer este jogo sujo é injusto. E acima de tudo para marcas parceiras, que muitas vezes escolhem a pessoa com quem querem trabalhar, com base obviamente nas suas estatísticas, nos seus dados, nos seus números. E quando isso é tudo aldravado, quer dizer, a própria marca também acaba por ser aldravada e acho que é importante acima de tudo sensibilizar para que hoje em dia, de facto, isto existe e é preciso pesquisar um bocadinho mais a fundo cada pessoa com a qual se quer trabalhar. Só mesmo para também, quer dizer, a marca não apostar numa coisa para depois sentir enganada, não é? Sim, e é isso. E também não é só a questão de marca, é mesmo... é péssimo. Sim, é muito mal, eu odiado. A ideia é triste, eu pago para gostarem de mim, pago para me seguirem. Não, preciso fazer, crescer só preciso mais devagar, mas saber que as pessoas conseguem... Trabalhar mais, ser mais regular, ser mais persistente, fazer mais vídeos, fazer mais fotos... Trabalhar acima de tudo, claro. Sei lá, conteúdo melhor, inspirar-se em outras pessoas para produzirem os vossos conteúdos e não andar desesperadamente a comprar. Cada um tem o seu perfil e isso não tem, não temos de ter todos 100 mil likes e eu não tenho 100 mil likes. Sim, acima de tudo eu prefiro. Eu não me importava nada ter 100 mil likes, mas daí a fazer um grupo. Claro. A chegar a esse ponto, não. E acima de tudo porque é injusto para as pessoas que realmente fazem a coisa verdadeira, não é? E trabalham para... E trabalham para isso. E trabalham para isso. Portanto, às vezes isto pode ser um bocadinho injusto e, portanto, é só isso que me revolta. Porém, acima de tudo, acho triste. É certo. Esse conceito de pagar para gostarem de mim, ou para ter likes, seguidores... É mal. Não. Portanto, é isto. A pergunta é muito simples, Alice. Tens que responder nos primeiros 5 segundos. Ok. Tá. 5. 4. É assim, se um vídeo que eu acho que está fatal, não publico. Como é óbvio, eu não vou publicar, só for the sake de publicar, porque eu não publicar. Pronto, não é este ano. Agora, sim. Do teu canal, um vídeo que tu digas, tipo, que teve bom impacto, estás a ver, que as pessoas gostaram, mas que tu dizes, ei, não me identifico nada com isto, isto, não vou estar a fazer isto, não vou estar a publicar. É assim, há vídeos tontos que eu fiz, tipo, sem camadas de laca. Apagavas? Não. Não. É assim, no fundo eu segui uma trend do YouTube, estava muito na moda e quis experimentar, na altura ainda só fazia coisas de cabelo, portanto, o que é que eu posso fazer de cabelo, tem a ver com isto. Então fiz laca. É um vídeo super tonto, mas está engraçado, é aquele entertaining. Outra pergunta que eu te quero fazer é, tu és super empreendedora, amiga. Achas, amiga. Achas. Acho. E eu quero que expliques como é que surgiu a Golden Locks, o Golden Locks do teu business mesmo. É verdade. O teu negócio. Que poucas pessoas sabem. É um projeto, é uma empresa de serviço de penteados ao domicílio. Basicamente é isso, muito sucintamente é isso que a Golden Locks faz, portanto, se quiserem casar, se querem um penteado de noiva, se querem... Ao contrário do que muita gente pode pensar, eu nunca nasci com este jeito para cabelo. Aliás, eu era a maior azelha, não sabia fazer nada, nem uma trança daquelas assim soltinhas, agora assim fazer uma trança, eu não sabia fazer porque eu me confundia toda. E foi em 2012, portanto, há 5 anos atrás, não foi assim há tanto tempo, eu lembrei-me de ir ao YouTube, aprender a fazer penteados. Então fazia a mim própria, treinava muito na minha irmã, nas minhas primas, nas minhas amigas, tanto que chegou a um ponto em que já tinha tipo as irmãs das minhas amigas a pedirem para eu pentear para batizados ou para casamentos ou o que foi. E pronto, e as tantas aulas até me incentivavam, tu devias fazer deste tom no máximo, porque tu tem jeito, tu sabes fazer coisas que alguns coleireiros não fazem. Mesmo? E eu? Pois, olha, não sei. Depois criei a página no Facebook, que é a Golemax. O que é que sentes da comunidade de youtubers em Portugal? Eu acho que sou um bocadinho outsider nesse aspecto, porque, quer dizer, as pessoas com quem eu estou mais no YouTube és tu, a Inês, a Mia e Volta e Meia, mas eu não estou muito dentro, eu não acompanho assim, obviamente subscrevo muita gente portuguesa, felizmente, e vou acompanhando, mas acho que não sou consumidora assídua de todos os canais portugueses que eu sigo e, portanto, eu nem sempre estou mega a par das coisas, mas sinto que é uma comunidade que, overall, acho que tem sido cada vez mais valorizada, ou pelo menos já se fala cada vez mais, o que é ótimo. Sim, as pessoas assim ainda desvalorizam, ou não sabem mesmo o que é que é o trabalho de ser youtuber, porque isto dá mesmo muito trabalho, e o que eu estou dizendo não é novidade, porque, quer dizer, quem nos segue, segue outros youtubers também, dá muito trabalho, mas dá mesmo muito trabalho, não é fazer um vídeo. Há quem tente e desista. Sim, há quem tente e desista, porque não compensa o esforço, não compensa, são muitas horas, é muito tempo dedicado para não resultar em nada, às vezes não vale a pena. Por mais, às vezes simples que pareça um vídeo, ou curto que seja um vídeo, não significa que um vídeo de 3 minutos demorou 3 minutos a gravar. Exatamente. Às vezes um vídeo mais simples demora tipo 5 horas ou mais, fora edições, fora essas coisas todas, eu posso dizer que com um equilíbrio, exato, um equilíbrio logo eu demoro à volta de 8 horas a editar, desde o começo até ele ir para o ar, 8 horas, não me dá muito trabalho gravar. Também depende da quantidade de footage que tenhas. Claro, obviamente quanto mais bruto eu tiver, mais tempo eu demoro a editar, mas é sempre muito tempo, até porque são ficheiros pesados. Esta pergunta é uma pergunta que toda a gente tem curiosidade. O que é que tu fazes a todas as coisas que recebes? Dás no Netal ou não? Calma, não dou assim numa palma. A grande maioria das coisas eu dou em giveaway. Portanto, acabam por ser os meus subscritores a receber grande parte das coisas que eu não uso mesmo, que não vão fazer falta, que eu já tenho repetido ou que já tenho demasiado, tipo, não sei, cremes de corpo. Caramba, preciso 10 e então há muita coisa que acima de tudo dou a vosotras. Que lindo. Há coisas que também evidentemente eu posso não querer, mas a minha irmã se calhar adoro e então claro que tenho todo o gosto em oferecer ou à minha mãe, mas a grande maioria é mesmo para os subscritores. Uma coisa que muita gente não sabe é que tu és nutricionista. De formação. Pronto. É verdade. Por isso é que a Aldi se bebe a sua agulinha com o normal de manhã. Eu não aprendi isso no curso, amiga. Olha, eu não aprendi isso em lado nenhum. Eu aprendi só contigo, amiga. Portanto, foi por causa do curso. Não, não foi. Vá. Quero que tu expliques de que forma é que a nutrição está presente todos os dias na tua vida e quando é que começas a fazer mais vídeos. Quer dizer, já fazes. Mas... Mais vídeos no canal. Eu quero muito. Aguardem 2018. Me aguardem. Não dá para tudo, não. É que desde que expandi o conteúdo fora dos penteados... Ui! Tem sido imparável. É o Equilibre Log. Não é isso. Ela é hora e tudo bem. Ela é tudo. Mas... Sei lá. Eu faço um bocadinho já de tudo e eu não faço vídeos diários. Eu chamava e podia fazer, mas eu não dou mesmo vazão a isso. E portanto, tenho sempre que segmentar as coisas e claro que... E ainda assim vídeos de tudo o que é assim mais nutrição. Ou seja, o formato do Equilibre Log é mais fácil. Mas se eu quiser fazer uma coisa específica, nem sempre é tão fácil. E portanto... Mas é uma coisa que eu quero começar a trazer. Até porque as pessoas vão me preocupando no último ano. Queremos saber como é que o teu homem, namorado, marido, o que seja, nós não sabemos. Ela está se calhar casada e ninguém sabe. Não. Ela tira a audiência para todos os vídeos. Não. Exato. Não. Amiga, vais ter que responder. Eu, sim. Tens que responder. Como é que o teu namorado lida com o teu trabalho? Lida bem. Porque é que ele nunca quer aparecer? Ele não quer aparecer porque ele preza muito a sua privacidade e eu respeito isso acima de tudo. E isso basta-me. É a única explicação. Ele não quer aparecer. E como é que ele lida com o teu sucesso? Lida bem. É um homem orgulhoso. Fico muito feliz. Vai chorar. Vai chorar. Vemos o maligno. Não. Ele apoia-me imenso. É o primeiro a dar inputs e deves fazer isto e porque é que não fazes isto e porque é que não fazes aquilo. É o primeiro a apoiar-me e muitas vezes a motivar e se queres chegar aqui então tens de fazer isto, isto é muito pragmático. E eu, pronto, ok. Mas acima de tudo é ótimo saber que me apoia desde o início porque ele apoia-me já desde que eu criei o Golden Knox em 2012. Portanto, ele está mesmo cá desde os primórdios. Portanto, ele acompanhou mesmo todo o meu percurso e acima de tudo ele... E apoia-te? Que ele me interessa. Apoia e sabe que eu tenho jeito para isto e que corre bem, obviamente. Se ele achasse que isto não fosse correr bem, era também o primeiro a dizer, porque ele ia ser muito frontal. Tipo, hum, acho que não é para ir, devias ir. Este não é o caminho a seguir, isto não vai dar nada. Ou se eu, de facto, eu acho que tenho jeito para YouTube, não é? Senão eu não conseguiria trabalhar no YouTube. E ele reconhece isso. Portanto, se ele achasse que... e visse, não é? Também os resultados estão à vista. Como uma pessoa não consegue trabalhar no YouTube, não consegue. Eu quero saber o que é que tu esperas para 2018? Olha, acima de tudo espero mais amor. Mais amor? É. Como assim amor? É o que eu quero para 2018. Amiga, não é nada. Aquilo que eu espero para 2018 é que... Este ano foi ótimo para o meu faldo. Acho que... Foi caras. Foi muito cansativo. Pois é isso. Agora é uma coisa mais calma. Ok. Mas acho que não vai acontecer, porque eu não consigo ser assim. És workaholic. Uma fala é aquela pessoa que quer tudo à sua maneira. Por mais que ela confie... Se ela me confiasse alguma coisa para eu fazer, se calhar confiava, mas tinha sempre de ver se não percebesse. Para lá, tipo just in case, ela é esta pessoa. É um bocado verdade. É verdade. E qual é que foi o teu maior orgulho de 2017? A minha revista. Na descrição. Fogo. Foi. E o teu amiga, qual é que foi? O meu maior orgulho de 2018? Sim. Acho que eu não posso limitar a um só orgulho. Houve muitas coisas que... Em termos do Youtube, eu acho que o meu maior orgulho foi ter começado a rubrica dos weekly vlogs. Porque é uma rubrica que eu comecei sem fazer ideia. Quer dizer, eu nem nunca fazia vlogs. Antes de começar os weekly vlogs, tinha feito pai tipo 3 ou 4 vlogs no meu canal. Eu sabia se tinha jeito. Não sabia se as pessoas não adoriam. Se era uma coisa que eu ia fazer com esta recorrência que eu acabei por fazer. Portanto, em termos do Youtube, é o que me deixa mais orgulhosa. Porque consegui ser consistente. Que não é fácil ser consistente no Youtube. Por mais que se diga que consistência é tudo e é verdade e para sucesso e essas coisas. Não é fácil. Não é mesmo fácil. Eu confesso. Não é mesmo fácil ser consistente no Youtube. Principalmente quando, acima de tudo, o vosso feedback é mesmo fundamental para nós. Porque quando nós vemos um vídeo... Mesmo. Isto não correu assim tão bem. Nós não temos muita vontade de fazer de novo. Vejo um weekly vlog que não correu assim tão bem. Eu fico a pensar... Fogo. E agora, a próxima semana, ou tenho de me esmerar. Mas, quer dizer... Aquilo que eu mostro nos weekly vlogs é literalmente um retrato da minha semana. Eu não vou inventar conteúdo só para isso parecer bela fixe. Porque não faz parte da minha pessoa. Portanto, às vezes fico. Bem, espero que agora as pessoas gostem. Porque este canal não correu assim tão bem. Ou o que for. Portanto, não é mesmo fácil ser consistente. Mas, acho que os weekly vlogs foi um projeto giro que eu trouxe ao canal. E que, hoje em dia, são os vídeos mais vistos do meu canal. Portanto, acho que correu muito bem. Mas, noutros aspectos, não sei. Em termos... Conheci... Fui a dois continentes novos. Nunca tinha ido. Acho que até viajei. Não viajei tanto como queria. Acho que ninguém viaja tanto como queria. Não sei. Mas, conheci coisas novas e... Já tomei alguns passos importantes na minha vida. Muito importante, amiga. No próximo ano, tenho um passo. E no próximo ano também. Importante isso. E estou agora sempre a saber. E, por isso, é isto. Portanto, não consigo limitar a um só orgulho. Acho que aconteceram coisas... Foi um ano importante. Já começa a ser um ano, tipo, ponto de viragem. Mas, não tenho, tipo, um objeto como tu. E, obviamente, a revista é uma coisa inacreditável. E que foi mesmo grande highlight. Acho que não tive, assim, um mega highlight, mas tive coisas... Este telefone hoje vai quebrar. Não tive, assim, um highlight, mas tive coisas bastante boas também. Muito bem, amiga. Acho que vamos ficar por aqui. Senão este vídeo nunca mais acaba. Gostei muito de ter aqui o meu canal. Gostei muito de vir ao teu cenário. Espero que as pessoas nos tenham valer a sério com esta coroa na cabeça. Está bom. E é isto. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Obrigada, amiga, por teres vindo. Adeu. E vamos dar aquela versão final. Adeu. E é isto. Espero muito que tenham gostado. Vejam o vídeo que gravámos no canal da Alice. Porque fizemos um vídeo a experimentar snacks. De vários tipos... Países e coisas. Países e coisas. Países e coisas. Com os muito nojentos. Por isso, passem por lá. Subscrevam a Alice. Subscrevam aqui o canal. Façam um like nos vídeos. E é isto. E é isto. Você é especialista. Aqui com a Catarina Felipe. Oi, malta! Nós gravámos um vídeo para o canal da Catarina. É verdade. Portanto, depois passem por lá. Vejam primeiro as genédias. Sim, não pasa, não é? Não pasa. Sim. Nós vamos falar um bocado aqui hoje sobre cenas. Jumos. Já BM. Estou indo ao mesmo Kra shelves ou sem uma... O que é isso?